Música Kalau galinha, eu sou o Marcio Luíno Estou aqui para ver se está chegando a maior festa da região do Itariri A festa de Santo Antônio de Barbara 2004 A maior festa aqui da região do Itariri E vocês da TV Live na cidade não vão ficar de fora Dessa festa Tudo que acontecer nessa festa vocês vão ficar por dentro de tudo Segue lá nosso canal No Youtube Nosso Instagram também e nosso Facebook E não perca de tudo que acontecer Aqui na região do Cariri e nessa festa Vocês vão ficar por dentro Segue a gente Tanta barbalha Do teus verde e lindos canaviais Em gênios amoei sobre esta terra Cheiro do mel o vento traz Em gênios amoei sobre esta terra Cheiro do mel o vento traz Tanta barbalha Do teus verde e lindos canaviais Em gênios amoei sobre esta terra Cheiro do mel, o vento traz Engenhos a moer sobre essa terra Cheiro do mel, o vento traz Barbalha é esgalante e presenteira O oásis do Nordeste e a relíquia brasileira Barbalha é a cidade maravilhosa Na festa de Santo Antônio tem a missão da Flamia Quem não conhece vem o Caldas conhecer Desfrutar do nosso clima, da nossa água beber Tem a Barbalha, dor verde, bondosa e bela Na terra de Santo Antônio é gostoso com viver Tem a Barbalha, dor verde, bondosa e bela Na terra de Santo Antônio é gostoso com viver A terra de Santo Antônio é gostoso com viver